Qual é a doutrina católica sobre o purgatório? Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Sejam bem-vindos a este canal de evangelização. Estamos respondendo a inúmeras perguntas católicas, a dúvidas que vocês trazem para nós. E uma das perguntas é essa. Qual é a doutrina da Igreja Católica sobre o purgatório? Antes de respondê-la, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com grupos, com amigos. Compartilhe nas redes sociais também. O importante é que nós possamos estar crescendo na fé. Mas vamos responder a essa pergunta. Qual é a doutrina da Igreja Católica sobre o purgatório? O purgatório é a purificação final dos eleitos que morreram na graça e na amizade de Deus, mas que não alcançaram ainda a santidade necessária para usufruir da alegria celestial. A purificação final nada tem a ver com o castigo dos condenados. Dois textos bíblicos são fundamentais na compreensão deste tema. Mateus capítulo 12, versículo 21 e segundo Marcabeus capítulo 12, versículo 43. No texto de Mateus 12, diz que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem no presente século e nem no futuro. Esta afirmação nos leva a deduzir que alguns pecados poderão ser perdoados no século futuro. Já em segundo Macabeus capítulo 12, versículo 46, Judas Macabeu mandou oferecer um sacrifício expiatório pelos que haviam morrido a fim de que obtivessem o perdão dos pecados. A partir destas citações e de sua tradição, a igreja sempre orou pelos defuntos, particularmente na celebração eucarística, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. O purgatório é uma bela doutrina e uma bela verdade de fé. Que Deus abençoe a todos vocês e como vocês viram, também nós podemos encontrar essa doutrina na Sagrada Escritura. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.